Fala aí galera, beleza? Sou o Diáconis a mais um vídeo de Akine novamente com o Vanquish, e é o seguinte, estamos começando aqui exatamente de onde nós paramos no vídeo passada, e vamos continuar aqui nossa missão, nosso objetivo, a gente tem que ir no elevador aqui, a gente tá matando um monte de bicho aqui, não sei exatamente o que a gente tá fazendo aqui, mas a gente tá matando um monte de bicho, isso eu sei, isso a gente na verdade sempre tem um monte de bicho, o que ele tá fazendo né, nossa uma latinha cara, uma latona na verdade né, o bagulho tá matando um pé, beleza, mas a gente tem que continuar aqui perentemente, aqui deve ser só uma sala de transição realmente pra conversa, mas vamos logo, vamos pegar aqui o elevador, tem bastante elevador nesse jogo né, mas faz sentido até, a gente tá numa estação né, a gente tá naquela citação que mostrando no primeiro episódio lá, na primeira cutscene na verdade, então, ela é tipo um donut espacial, e aí, eu acho que tem pessoas que, que vivem aqui e tudo mais, mas, sei lá, vamos aqui, tem uma arma, já vi, Heavy Machine, aí, beleza, Heavy Machine no máximo, South Rifle também no máximo, com o máximo de munição, então a gente agora vai poder começar a usar a nossa, nossa Heavy Machine, isso é uma dica né, pra, pra quem quiser de fato, jogar esse jogo, meu, tenta pegar uma arma assim que você gosta, eu gosto dessa South Rifle, ela serve pra, de perto, bem de perto, e média distância também, caraca, e não usa, né, aí você fala, pô caramba cara, como assim não usa, é, não usa, dá uma upgrade nela, usa outra, que você não goste tanto, ou que você não se identifique, não precisa fazer isso, desde os primeiros 5 minutos de gameplay né, mas, sei lá, usa uma meia horinha aí, uma arma e tal, verão que você se identifica Ok, 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 ok That was easier than expected That big piece of work won't be Então, como eu tava falando, pega uma arma que você gosta, que dá pra usar, de modo geral, em várias, várias partes, tipo, sei lá, vai a Sniper, não, a Sniper, cara, deixa eu pegar aqui só pra ter certeza, beleza Pega uma, não pega tipo uma Sniper, que é uma que, dá pra você usar, uma vez na vida né, e, e só Mas, pega uma aqui, tem várias, várias partes que dá pra você chegar aí, de fato, aham, se você estoura os bagulhinhos ali, acho que, é, estoura ele, legal Aí você pega uma arma assim, que dá pra usar direito Igual, aqui eu não tô acertando quase nada né, é uma distância já maiorzinha, seria mais pra uma Sniper Ah, aqui acho que não dá pra passar mesmo Até por isso que deve ter a Sniper lá no caso Ah, se eu fizer isso aqui, acho que nem chega na real Beleza, não devia ter feito Ah, deixa eu trocar aqui Oh, droga Beleza, já tem que sair agora Mas então, aí você pega uma arma assim, ok E começa a dar upgrade, vai usando outras, vai testando e tudo mais Mas, eu já sei mais ou menos as que eu gosto, né, então, fica mais fácil Eu já zerei o jogo Mas, é bom testar Cara, se você for jogar, né, o jogo, se não for jogar, é whatever Mas, vamos continuar matando aqui os carinhas E, esse é daqueles jogos que eu falo que é mais legal jogar do que ver o jogo em si Mas, como a história dele é realmente meio, tipo, bizarra Acho que, e o jogo é antigo, né Acho que atualmente comprar ele seria meio que quase uma maluquice Não seria exatamente uma maluquice, mas quase uma maluquice Então, sei lá Deixa eu matar aqui os carinhas Eu sei que eles falaram pra esquecer os inimigos e tal, mas Vamos matar um ou outro ali, né Elayna, call em Super 35 Não sem a superioridade de ação, é muito grande um risco Tem uma monoraila perto da que você pode usar Não, estamos indo por ação Eu acho que eu vou pegar o monorail Você e seus carinhas E você e seus carinhas Beleza, galera, então terminamos aqui com a cutscene Mas é o seguinte, pô, se vocês gostaram Deem like, deem favorito Comentem aí também o que vocês acharam Mas era basicamente isso que eu tinha pra mostrar E que eu tinha pra falar Então, galera, eu vou ficando por aqui E é isso aí Valeu Falou Então, galera, eu vou ficar aqui com a cutscene E eu vou ficar aqui com a cutscene